Oi, pessoas! Eu Zinga aqui. Responda rápido, qual que é a capital da Bahia? Muito bem, cachoeira! Oi? Do que que tá falando, maluco? Fica aí, faz um cafezinho, se ajeita na poltrona e vem comigo que eu vou te explicar direitinho isso e também te dar todos os motivos pra entender de vez que a Bahia é o melhor estado do Brasil. Sem mais delongas, se você tá gostando do conteúdo, me ajude a chegar o quanto antes aos 500 mil inscritos porque tá sofrida essa batalha, hein? Fazer isso ajuda de uma forma que vocês nem imaginam como. Então mete o dedão aí, se inscreve e bora lá. Bem, a Bahia é um baita pedaço de chão como você já deve ter visto no mapa. Ela faz parte do Nordeste e o estado que mais faz divisas. Então viver na Bahia significa que você pode visitar Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco Alagoas e Sergipe facinho facinho. Quer dizer, seria mais fácil se não tivesse uma área um pouco maior do que o país da França. Pouco mais de 560 km², onde vivem mais de 14 milhões de baianos, sendo o estado de número 4 dentre os mais populosos do Brasil. E se você estudou direitinho e vez de ficar dando uns beijos nos muros da escola, sabe muito bem que a Bahia é a terra-mãe do Brasil, porque afinal nosso país começou ali quando os portugueses chegaram nos seus queridos barquinhos depois de terem se perdido a caminho da Índia. Esses barquinhos eram comandados por um senhor chamado Pedro Álvares Cabral e precisamente ocorreu em 22 de abril de 1500, que até hoje nós comemoramos nosso querido aniversário nessa data. Detalhe aqui, eu não vou entrar em méritos de quem descobriu o Brasil de fato, porque são tantas teorias e para todas elas eu tenho uma única resposta. Você estava lá? Não, nem eu. Então só nos resta acreditar nas histórias que nos contam. E assim é que nascem as teorias da conspiração. Continuando, os portugueses sabiam que tinham chegado a algum lugar quando viram um morro lá de longe, que mais tarde deveria ser chamado de Monte Pascoal. A terra, por sua vez, seria chamada de Terra de Veracruz. Só que dizer que a galera chegou na Bahia é muito amplo, eu sei. Por via das dúvidas, essa é sempre a resposta correta. O problema é saber onde exatamente na Bahia que isso aconteceu. Há histórias de que o desembarque rolou na atual cidade de Santa Cruz Cabralha, que de fato é onde aconteceu a primeira missa, quatro dias depois da chegada da galera pelo Frei Henrique Soares Coimbra, mais especificamente ali na região da Coroa Vermelha. Mas também dizem ter ocorrido em Porto Seguro, ou em Prado, lá na Barra do Caí. É tanta história que eu acho que, na verdade, nem teve português, nem barco, nem nada, é tudo uma matrix, onde nada fecha com nada e a gente está vivendo na imaginação de um cachorro na Ilha de Lost. Fui longe nessa. Enfim, três anos depois, fundaram as primeiras colônias portuguesas no Brasil, sendo uma em Caravelas e outra em Porto Seguro. Em 1548, a Bahia virou capitania real. Em 1549, Salvador se tornou a capital do Brasil, além da primeira cidade do país, que durou até 1763, quando passou o bastão para o Rio de Janeiro. E a história da Bahia não para por aí, não, porque entre o fim do século XVIII e início do século XIX, a Bahia figurou nas lutas da independência do Brasil, e isso tudo antes mesmo do famoso 7 de setembro. Isso porque a galera queria se ver livre da coroa portuguesa e de fato conseguiu em 2 de julho de 1823, tanto que até hoje se comemora o dia da independência da Bahia nessa data, que é um feriado estadual. Mas chega um pouco de história agora. Melhor, quero dizer. Deixa eu trazer para vocês algumas coisinhas em forma de curiosidade que é para você que é ávido a ter assuntos para impressionar os seus coleguinhas. Em 1818, os alemães fundaram a Colônia Leopoldina, a primeira colônia alemã do Brasil, no sul da Bahia. Também foi na Bahia que ocorreu a famosa Guerra de Canudos, que foi pouco depois da proclamação da República, mais especificamente no povoado de Canudos, que era uma comunidade que não reconhecia o governo novo. Ao todo morreram entre 15 e 25 mil pessoas pelas mãos do exército. E a Bahia também foi pioneira em muita coisa quando o assunto é engenharia. Por exemplo, o elevador Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo. Também lá teve o primeiro sistema de água encanada do Brasil. E também lá rodou o primeiro automóvel do nosso país. E quanto mais a gente conhece a Bahia, mais nos apaixonamos por esse lugar que carrega a história do Brasil na arquitetura e nas belezas naturais. É na Bahia que temos uma síntese do que é o nosso país, tanto nos costumes como na política e na forma como vivemos até hoje. O povo da Bahia é tido como um dos mais alegres e festivos do Brasil. Lá é terra da ginga da capoeira, da inconfundível batida do samba, também é um estado que tem o maior número de grupos ciganos do Brasil. Aliás, sobre a capoeira, ela nasceu mesmo, foi na Bahia em meados do século XVIII e já é praticada em mais de 150 países. Em 2008 foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo IPHAN e em 2014 a roda da capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Chupa de aquixão. E como eu disse, baiano é um povo alegre e festivo. E muito disso se dá porque cada baiano tem um santo, e cada santo tem um dia e em cada dia de santo tem uma festa. E se você acha que isso se perdeu lá no passado, se engana redondamente. A chance de você chegar na Bahia agora mesmo, nesse momento, e ter uma festa é de duas pra outra. E por falar em santo, axé é uma expressão muito comum por lá, porque tem origem no candomblé e está fortemente ligada à força sagrada dos orixás. A Bahia é a sétima maior economia brasileira, é o segundo estado que mais gera energia eólica do país, é o estado com a maior porcentagem de negros do Brasil, cerca de 80%. Produz 90% de todo o cacau nacional, colocando o nosso Brasil na quarta posição mundial. É, junto com o Rio de Janeiro, o estado com o maior número de seguidores das regiões afro-brasileiras. Foi na Bahia também que nasceram as principais academias literárias do Brasil, como a dos Esquecidos e a dos Renascidos. É a terra dos escritores Gregório de Matos e também de Botelho Oliveira, o primeiro autor nascido no Brasil a ter um livro publicado. E, pasme, é na Bahia, mais especificamente ali na divisa com Pernambuco, entre a cidade de Petrolina e Juazeiro, que encontramos a segunda região que mais produz vinhos no Brasil. Chupa, Bento Gonçalves! É na Bahia também que encontramos alguns dos parques mais importantes do Brasil, como o Parque Marinho dos Androlhos, a Chapada Diamantina, o do Descobrimento, Grande Sertão Veredas, Monte Pascual, Nascentes do Rio Parnaíba, Serra do Conduru, Morro do Chapéu e Sete Passagens. Lá na Bahia também temos o Lago de Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do mundo. E olha que doido, no início do vídeo você ouviu eu dizer que a capital da Bahia é Cachoeira e certamente ficou boiando sobre o porquê disso, certo? Bem, fica relax se a capital ainda é salvadora, menos que hoje seja 25 de junho, que aí a capital realmente é a cidade de Cachoeira, oficialmente a segunda capital do estado, segundo a Lei 10.695 de 2006. Para explicar melhor, nesse dia todo o governo baiano se desloca para o município de Cachoeira e se você se pergunta para o que acontece isso, a resposta é simples, reconhecimento pelas lutas na independência da Bahia. Isso sim é top. Gente, eu tô pasmo com isso, eu tô só por dar uma trollada na profe de geografia. Tá entendendo que a Bahia é o melhor estado do Brasil? Isso que eu nem comecei a mostrar as belezas do lugar. Enquanto isso, se inscreva no canal e me ajude a chegar aos 500 mil inscritos, por favor. Falta pouco, quer dizer, falta um pouco, bastante, até mais cada unidade. O vídeo de São Paulo só sai com 500 mil inscritos, só para avisar. E se você quiser dar um help na produção desses vídeos, entra no link do Catarse, que tá aqui embaixo na descrição. Qualquer valor é melhor do que zero, né? Muito obrigado, seus leis. Continuando, a gente tem uma mania de dizer que o sotaque da Bahia é o sotaque de todo o Nordeste. Mas, contrário do que muitos pensam, por lá não se diz tanto Mal Rei como nas novelas. Quer dizer, não pelo menos com o E tão puxado assim. Para um baiano não se diz que ele bebe cerveja, se diz que ele come água. Você também nunca vai ver um baiano fugindo da chuva, porque ele foge mesmo é do toroco. E para complicar ainda mais a vida, muitos baianos não dizem que uma data é em 7 dias. Porque ele prefere dizer é de hoje a 8. Me desculpa se eu for seu sotaque, mas ninguém faz tão bem isso quanto um baiano. E falando sobre grandes nomes baianos, temos João Gilberto, o cara que criou a bossa nova. Também Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Raus Seixas, Pitty, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margarete Menezes, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro, Castro Alves, também Xisto Bahia, o cara que gravou a primeira música comercial do Brasil. E ainda Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, canonizada por suas ações de caridade para com os desfavorecidos. Vê-se claramente que Bahia é sinônimo de música e religião, mas também é de boas comidas, você quer ver? Esse trecho do vídeo é contraindicado a quem não almoçou ainda. É lá que encontramos o acarajé, patrimônio imaterial da Bahia e patrimônio cultural do Brasil, o abará, o vatapá, o caruru, a moqueca, o boboa de camarão, o mungonzá, a tapioca, a cocada, o arroz de alçá, o dendê, que é usado em todos os pratos, o bolinho de estudante à base de tapioca e coco, que popularmente é chamado de punheta também, Bahia diz suas excentricidades. E várias outras cossetas que eu me obrigo a deixar de lado porque eu não consigo seguir esse vídeo desse jeito mostrando tanta comida. E como esse vídeo também está ficando mais comprido que Soneca de Baiano, vamos conhecer agora esse estado mais afim. Salvador. Essa foi a primeira cidade planejada no Brasil, construída como uma fortaleza que protegia seus habitantes e os mantinha felizes dentro de sua área. São centenas de templos católicos espalhados pela cidade, que não à toa é a sede do governo católico brasileiro, sendo culto ao Senhor do Bom Fim o mais famoso do estado. É lá que encontramos também a primeira escola de medicina do Brasil, também o Forte Santo Antônio da Barra, o primeiro do país, construído em 1536, ainda o primeiro farol da América Latina de 1698. Outra coisa é o elevador Lacerda, que eu falei antes, o primeiro elevador urbano do mundo, inaugurado em 1973, e que se tornou um cartão postal da cidade. Ainda em Salvador temos o Pelourinho, um patrimônio histórico da humanidade que já foi cenário para o clipe They Don't Care About Us, do Michael Jackson, e também foi retratado por Walt Disney na revista Você Já Foi a Bahia. E logo ali no Pelourinho também encontramos o Centro Histórico de Salvador, que é famoso pela arquitetura portuguesa e monumentos do século XVII até o século XX, que foi declarado também patrimônio mundial pela Unesco em 1985. Em resumo, a Bahia por si só é um patrimônio e eu acho que 50% desse vídeo eu só uso a palavra patrimônio, 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 então você entendeu a importância do negócio todo, não é? E pros curiosos, Salvador tem esse nome em homenagem a Jesus Cristo e quem nasce na cidade não é salvadorense ou qualquer coisa do gênero. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Oi? Soteropolitano vem na palavra sotero, que do grego significa salvadora. Minha origem até é legal, mas me perguntam por que grego? Mas seguindo o baile, Salvador é um dos lugares mais procurados para turismo no Brasil, principalmente pelo Pelourinho, que eu já falei umas 15 vezes, pelas igrejas históricas e pelas praias. As inúmeras praias, umas mais lindas do que as outras. Eu não vou falar muito da cidade, porque ainda quero fazer um vídeo exclusivo de Salvador. E lá sim vai ter tudo o que você precisa saber dessa maravilha brasileira. E antes de passar para as próximas regiões, olha que legal, em 2018 a Bahia foi escolhida pelo The New York Times como um dos 31 destinos que deveriam ser visitados no mundo. O único do Brasil no ranking, inclusive. Chupa Gramado. Em 2018, Lonely Planet escolheu a Bahia também como um dos grandes destinos de viagem ao lado do Alasca e das ilhas Eólias, na Itália. O carnaval, que você sabe bem o que é, é a maior festa da Bahia e uma das maiores que existem hoje no mundo desde o século XVIII. Chupa Tomorrowland. É o estado que mais recebe turistas no Nordeste Brasileiro e tem como destino favorito as praias devido ao maior litoral brasileiro, né? Mas, obviamente, outros lugares também estão crescendo muito nas procuras, como a Chapada Diamantina e o Recôncavo Barreiro. Então, vamos lá conhecer melhor essas regiões? Bahia de Todos os Santos. Essa é uma região que fica aos arredores de Salvador e que possui mais 15 cidades nas suas margens. Ela tem esse nome porque era a mania dos portugueses batizar em novas áreas descobertas com nomes de santos de acordo com o dia em que estavam. E como chegaram ali em 1º de novembro de 1501, dia de todos os santos, você já pode imaginar o resto. Ali encontramos uma das maiores reservas de petróleo do Brasil, também possui 10 terminais portuários de grande porte, é cheia de recifes, de corais, estuários, manguezais, além de 56 ilhas, sendo a mais importante delas a de Itaparica. Esse lugar é famoso pelos monumentos históricos como o Solar da Praça da Piedade do século XVIII, a Igreja do Santíssimo Sacramento, a Fortaleza de São Lourenço de 1711, o Parque da Fonte da Bica de 1842 que foi um dos grandes símbolos pela luta da independência. Outra ilha é a dos Frades, também com diversas coisas históricas, assim como a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a Igreja de Nossa Senhora do Loreto. Outras ilhas ali também se destacam como a Ilha de Maré, a Ilha Bimbarras, a Ilha de Bom Jesus e a Estação Ecológica da Ilha do Mundo. Caminhos do Jiquiriçá. Essa é uma região famosa por cachoeiras, morros, rios e natureza, principalmente para a galera das aventuras. Se você curte um ecoturismo, então o Vale do Jiquiriçá será perfeito para você fazer um trekking, canoagem, cavalgadas, pesca e coisitas do gênero. Ali conheça a Rota das Cachoeiras com as quedas d'água, também o famoso São João e Amargosa e o São João de Cruz das Almas com a Guerra de Espadas, que na verdade não tem mais essa Guerra de Espadas porque foi criminalizado. Caminhos do Oeste. Você sabia que o Oeste Baiano é o principal produtor de grãos do Nordeste? Também o maior polo agrícola de toda a região? Pois bem, além disso, em São Desidério você conhece uma cidade com mais de 100 grutas. E o Jussá, que fica para o Parque Municipal da Lagoa Azul, o Sítio Arqueológico das Pedras Brilhantes, também o Buraco do Inferno, que abriga o maior lago subterrâneo do Brasil com cerca de 12 km². o Sítio Arqueológico do Diário, Chapada Diamantina. Uma das maiores riquezas do Brasil, com certeza, é um lugar que mescla a Mata Atlântica com a Caatinga e o Cerrado, cheio de cânions, grutas, rios, cavernas, paredões, cachoeiras e toda aquela coisa arada que a gente sempre vê na TV e morre de vontade de conhecer e nunca vai. A região da Chapada Diamantina abrange mais de 30 cidades e foi fundada em 1985 com o intuito de preservar as nascentes e os ecossistemas. O grande destaque da região é o principal rio da Bahia, é o Paraguaçu. Mas tem muito mais coisa para conhecer nessas bandas. Você quer ver? Parque Nacional da Muritiba, Complexo Arqueológico Serra das Paridas, Cachoeira do Sossego, Pantanal Marimbus, Piscina do Rio Roncador, Cachoeira Roncadeira, Gruta da Paixão, Cachoeira do Ramalho, Cachoeira da Califórnia, Cachoeira dos Pombos e Córrego do Meio, Rampa do Caim, Morro do Ouro, As Comunidades Quilombolas e Sítio de Arte Rupestre, Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil com 380 metros de altura, Cachoeira do Buracão, Cachoeira Vel de Noiva, Parque Municipal Mucugê, Serra da Santana, Serra da Tromba, Serra do Gentil, Cachoeira do Ferro Doido, Buraco do Possidônio, Gruta da Lapa Doce, Rio e Gruta Pratinha, Gruta da Fumaça, Poço Azul, Poço Encantado, Gruta da Lapa do Bode e o mais que famoso trekking pelo Vale do Pati, que mais de 500 mil pessoas passam por lá todos os anos. Bom, acho que deu pra perceber um pouco que uma vida não é o suficiente pra conhecer toda a Chapada Diamantina, né? Inclusive é ali que fica o Pico do Barbado, com 2.033 metros de altitude, o ponto mais alto da Bahia e também o Pico das Almas, com 1.954. Outros grandes destaques vão para Lençóis, o portal de entrada pra todos e paraíso, e é lá que vamos encontrar hotéis pra galera que visita essas bandas além das casas antigas do século XIX. Também a Serra do Sincorá e os Poços do Serrano. Em Campo Formoso também conhecemos a maior caverna do Hemisfério Sul, a Toca da Boa Vista, com mais de 100 quilômetros de galerias. Em Rio de Contas descobrimos uma das primeiras cidades planejadas do Brasil e também tombada pelo Iphan, assim como Andaraí, com um centro histórico, também no século XIX, Costa das Balei. Já ouviu falar dessa região? É lá que encontramos o maior e mais diversificado conjunto de recifes de coral do Atlântico Sul, além das águas cristalinas, mornas e tranquilas e, claro, as baleias jubarte. Nós adoram isso? E nós também. E nesse lugar encontramos o arquipélago de Abrulhos, com a maior biodiversidade do Atlântico Sul, que já foi visitado até por Charles Darwin e é um dos melhores pontos do mundo para a prática do mergulho. Simplesmente demais tudo isso. Nas redondezas também fica Prado, a principal cidade da região e onde há gente que diz que foi ali que o Brasil teve início, mas especificamente na Praia do Caí. Encontramos também a Ponta do Corumbau, uma das mais lindas do Brasil, a Praia da Mendoeira, toda protegida por recifes, a Praia do Torrorão, com falésias com até 30 metros de altura, Costa do Cacau. Eis o lugar que preserva a arquitetura do século XVIII e XIX, dos grandes tempos do chamado Ouro Negro, que girava uma das principais áreas de nossa economia. Lá encontramos a Praia da Concha, a Praia de Resende, a Prainha, tudo isso fica lá na cidade de Tacaré. Em Elhéus, a capital do Cacau e uma das cidades mais importantes da região inteira, temos a maior extensão litorânea de toda a Bahia. Ali foi onde Jorge Amado teve inspiração para sua grande obra, Gabriela, Cravo e Canela. Os destaques vão para a Praia dos Milionários, a Praia de Cururupi, a Praia do Cristo, a Catedral de São Sebastião, o Centro Histórico, as Fazendas de Cacau Primavera e Provisão, a Lagoa Encantada, a Casa de Cultura Jorge Amado e, é claro, o Bataclan, que é um antigo bordel que foi cenário para a obra do homem. Outra cidade bacana é Una, considerada uma das áreas mais importantes do mundo para a conservação ambiental por conta de animais e plantas que só existem nesse lugar, como o Mico Leão da Cara Dourada. Ali fica localizada a ilha de Comandatuba, cheia de hotéis de luxo, com um grande destaque para o Transamérica Comandatuba, que se eu ganhasse uma diária, eu já me aposentava dessa vida. E por fim, na região, conheça a cidade de Maraú, mais especificamente, a Península de Maraú, e também as piscinas de Taipus de fora, cheia de animais marinhos que você vê o tempo todo. Vê o tempo todo se você for lá, né? E aí, Itagostas da Bahia, né? Comenta aí embaixo o que você não conhecia sobre essa região e me diga se eu tô errado quando eu digo que esse é o melhor estado do Brasil. E se quiser, também me siga lá no Insta, que tem muita coisa extra rolando por lá. Continuando, Costa do Descobrimento. Pelo nome da região, você já imagina algumas coisas sobre essas bandas. É exatamente lá que encontramos Porto Seguro, um dos principais destinos turísticos do Brasil. Nesse lugar, é quase obrigação conhecer o sítio histórico da Cidade Alta de Porto Seguro e entender um pouco mais sobre a nossa história. É lá que fica o marco do descobrimento. Também a Santa Casa da Misericórdia, que foi a primeira fundada no Brasil. Os distritos de Arraial da Ajuda, com suas fitinhas coloridas, também Trancoso, cheio de resortes chiques e o famoso Quadrado de Trancoso. Também a Praia do Espelho, uma das mais bonitas do nosso Brasil, além do distrito de Caraíva, com a aldeia de Barra Velha, onde nasceram os índios pataxós. Tudo isso sem deixar de lado também o Parque Nacional do Monte Pascoal, que como eu disse lá no início do vídeo, foi a primeira coisa que o Pedrão enxergou quando avistou essas terras do Piniquinho. Outro lugar que eu não posso deixar de falar é Santa Cruz Cabralha, o exato local onde foram realizadas a primeira e a segunda missa no Brasil pelo Frei Henrique Coimbra. Lá você conhece a igreja de Nossa Senhora da Conceição do século XVII, a Casa da Câmara e Cadeia do século XVIII e as ruínas de um antigo colégio jesuíta do século XVI. Caminhos do Sertão. Você já ouviu falar de Feira de Santana? Ela fica nessa região e é a segunda cidade mais populosa da Bahia, sendo um grande centro urbano, político, tecnológico, imobiliário, econômico, educacional e mais um monte de categorias. Foi eleita a melhor cidade do estado baiano para investimentos imobiliários. É considerada também a décima cidade do Brasil em infraestrutura urbana e uma das 50 melhores cidades do Brasil para se viver, além de ser uma das que mais crescem atualmente. Isso tudo, além de ser a primeira de toda a América Latina a ter um plano diretor. Outra cidade é Canudos, onde você pode conhecer o Parque Estadual de Canudos com alguns pontos onde rolou aquela briga muito horrenda lá. Caminhos do Sudoeste. Essa região tem como destaque Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, com mais de 340 mil habitantes e um dos principais PIBs de todo o Nordeste, além de ser o maior polo de móveis de todo o estado, Costa do Dendê. Essa região tem o nome justamente pelo que você imagina. As plantações de Dendê são 115 quilômetros de costa que atraem mais de 600 mil turistas todos os anos. Lá encontramos a Foz do Rio Jaguaripe, além dos diversos rios, ilhas, cachoeiras e todas as coisas que envolvem água, mas é a Baía de Camumú, a terceira maior baía do Brasil, que chama mesmo a atenção, que é cheia de belezas naturais e que a galera ainda não explorou muito bem, com destaque para a Ilha de Pedra Furada, a Ilha do Campinho e a Ilha do Sapinho. Cairu é outro lugar famoso nessa região, principalmente por conta do Morro de São Paulo, que você conhece lá na Ilha de Tinharé e a Ilha de Boipeba. Esses aí tenho certeza que você já ouviu falar. Costa dos Coqueiros. Essa região abrange o litoral norte da Bahia e possui muitos resquícios da Sesmaria dos Ávila, como a casa da Torre de Garcia d'Ávila num parque histórico em Mata de São João, que mais especificamente fica ali na Praia do Forte, uma das mais famosas de todo o estado. É lá que fica o Projeto Tamar, o Projeto Baleia Jubarte e a Reserva Ecológica Sapiranga. Para os turistas, procurem pelo distrito de Sauípe e se deslumbre com os resortes que tem nessas bandas. Também conheçam o Encontro do Rio com o Mar em Baçaí. E só para finalizar o vídeo mais rápido, em Paulo Afonso a gente encontra um dos melhores lugares da Bahia para curtir os cânions do Rio São Francisco, assim como observar a Serra do Umbuzeiro e também visitar a Casa da Maria Bonita, que é aquela que você já ouviu falar. E por último, no Vale do São Francisco, mais especificamente em Juazeiro, ali na divisa com Petrolina, em Pernambuco, encontramos uma maior aglomerada urbana do semiárido do Brasil, o que se dá principalmente pela agricultura irrigada. E é exatamente ali que fica o maior, sendo o produtor de frutas tropicais do Brasil. E os destaques dali vão para a Ponte Presidente Dutra, o Parque da Lagoa do Calu, a Estátua Nego d'Água e as vinícolas da região, que como eu falei lá no início do vídeo, você lembra muito bem, é a segunda região que mais produz vinhos do Brasil. Chupa Bento Gonçalves, parte 2. Gente do céu, que videozão! Pensa na trabalheira que deu para produzir tudo isso. Obrigado por assistirem até o fim e se você gostou, faz um esforcinho, se inscreve no canal que ajuda muito, me ajuda a chegar nos 500 mil. Se não gostou, azar é o seu, curta o vídeo também, para que mais brasileiros possam conhecer a Bahia. E se você ficou empolgadão com tudo isso, faz um favor, vai na descrição, clica no link do Catarse, que toda ajuda sempre é bem-vinda. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí embaixo, acho que sempre também tem muita gente que procura mais informações nos comentários. E no mais, por hoje, era isso, né? Se você achar alguma foto sua no vídeo, me chama, que os devidos créditos serão dados. E não se esqueça, se você publicar alguma imagem da Bahia nas redes sociais, utilize a hashtag MinhaFotoMeuzinga, que as melhores serão repostadas. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.